Olá gente, aqui é Padre Joãozinho, estamos na TV Evangelizar, também no canal Padre Joãozinho no Youtube, com o programa REMA, uma palavra que pode fazer a diferença na sua vida. Nós, a cada semana, trazemos alguém que tem uma palavra diferenciada. Já trouxemos, por exemplo, Nova Face, era o Ailton, tivemos um tal de T-Gays, música, vida de músico, e hoje nós vamos falar de Aliança da Misericórdia. É isso, Diácono, não é? Diácono, Júlio? Você está que nem eu aqui de Diácono. Olha só, está vendo só? Mas você é casado, solteiro? Eu sou casado, graças a Deus, bem casado. Tem gente que não te confunde com o padre? É, mas sempre, não tem jeito, sempre é bença a padre, bença a padre. E eu já respondo, Deus abençoe, porque para explicar para todo mundo, normalmente em uma celebração, em alguma pregação, a gente explica. Até porque senão o povo fala, meu Deus, o padre casou, a igreja está louca, né? Não, 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 aí a gente explica que é Diácono. Mas nem para todo mundo, eu estava no aeroporto nesses dias, uma menina falou, Padre, você pode me confessar? Aí eu falei, não, não posso, eu sou Diácono. Ela falou, abença a Padre Diácono. Não sei jeito. É, aí eu desisti, aí eu expliquei para ela, claro, né? Eu falei, eu sou Diácono permanente, eu não posso atender a sua confissão, posso te dar uma benção. Aí eu abençoei ela. Mas me ordenei, agora, no dia 11 de dezembro, fiz dois anos de Diácono. Dois anos de Diácono? De Diácono. Parece em 20, mas é dois só. É intensa essa vida. Aliança, é Aliança de Misericórdia. De Misericórdia, Aliança de Misericórdia. Como surge a Aliança de Misericórdia, da qual você faz parte? A Aliança nasce exatamente na virada do ano de 99 para o ano 2000. Ah, é filha do terceiro milênio. Filha do terceiro milênio, no momento que o Papa João Paulo II consagra o terceiro milênio, a Divina Misericórdia, inclusive. E os nossos fundadores, o Padre Antonello, o Padre Henrique e a Maria Paula, eles alimentavam no coração já há muito tempo de discernimento. Padre Henrique e Padre João Henrique. Isso, Padre João Henrique. Não esqueçam o João. É o nome de consagração dele. Padre João Henrique, Padre Antonello e a Maria Paula. Padre João Henrique também italiano. Italiano, os dois. Os três, Sardos. Ah, Sardos. Sardos. E ela é a... Como chama? Maria Paula. Ah, Maria Paula. Isso. Também italiana? Também italiana. Eles eram da comunidade missionária de Vilaregia. Interessante. De uma culinária muito privilegiada. É. De uma culinária sarda. É, sim. Mas, hoje, nessa virada do ano. Isso. Eu conheci, na verdade, o Padre Antonello em junho de 1999. Tocando pela renovação carismática. Nós éramos um ministério de uma comunidade, de uma paróquia, lá na região Santana, na Paróquia Santíssima Trindade. E eu era muito envolvido com a renovação, participava do Ministério das Artes da Renovação, essa coisa toda. E nós fomos tocar num encontro com a Reinalda, esposa do Reinaldo. Esposa do Reinaldo. Aham. De Sorocaba, não é? Isso. Num encontro... Naquela época, acho que ainda era a Secretaria Rafael, não era o Ministério de Curlibertação ainda. E lá nós conhecemos o Antonello e, dali, nós fomos nos aproximando, ele assumiu nossa direção espiritual. E ele nos disse... O Padre Antonello já era um pregador conhecido, não é? Sim, sim. Conhecido mesmo, ele foi, assim, depois do ano 2000, depois do surgimento da comunidade, porque no ano 2000 ele assume a direção espiritual do Conselho Nacional da Renovação, junto com o Reinaldo, que na época era o presidente. Presidente. Isso. Ele já estava há muito tempo no Brasil? Estava, acho que, se eu não erro, ele estava trabalhando desde 1996. Mas ele era de congregação? Não, eles se ordenaram nos chaveirianos, o Antonello e o Henrique, depois de um processo de discernimento. Eles, então, participaram da fundação da Comunidade Missionária de Vilareja, uma comunidade muito bonita, espalhada em vários lugares do mundo também, tem trabalho na África. Ah, então eles são de natureza missionária. Chegaram no Brasil porque eram missionários chaveirianos. Quando chegaram no Brasil, acho que já chegaram pela Comunidade Missionária de Vilareja. Ah, já vieram para isso o Padre Henrique. Uma nova comunidade, carismática. Uma nova comunidade. Eu não tenho certeza muito. Eu acho que acabar ficando mais carismática por causa do Padre Antonello e do Padre Henrique, que fizeram a experiência do batismo no Espírito Santo e começaram a trazer um pouco disso para dentro. Mas eles fizeram essa experiência lá no renovamento do Nelo Espírito, na Itália? Eu não me recordo exatamente assim, mas por aquilo que o Antonello sempre conta, a experiência mais forte dele aconteceu, porque eles estavam rezando em comunidade e começou a se manifestar os dons do Espírito. Mas aqui ou lá? Isso que eu não sei te dizer exatamente. Mas eles estavam rezando na comunidade. Eu já conheci o Padre Antonello, carismático. Não, sim, sim, sim. Quando veio para o Brasil, até porque assim, quando eles vieram, o Padre Henrique foi para Belo Horizonte. Lá tem a Comunidade Missionária de Vilareja, onde eles fizeram um grande projeto, uma obra social linda, maravilhosa. Acontece muito e o Antonello fica em São Paulo, ali naquela região do Imbugo Açú, do Capão Redondo. Mas ligado à Comunidade... Comunidade Missionária de Vilareja. E aí ele começou as missas de cura, essa coisa toda lá. E a manifestação do Espírito foi muito forte e começou... Inclusive aquele bairro que naquela época tinha sido considerado, inclusive, até o mais violento, naquela região do Capão Redondo. Eles chegaram até a receber alguma medalha de honra ao mérito, porque a criminidade caiu muito. Eles fizeram uma adoração eucarística perpétua lá. Começaram com as missas de cura e tudo mais. E aí eles começaram esse discernimento do surgimento da Aliança de Misericórdia a partir da experiência de que, apesar da Comunidade Missionária de Vilareja também ter um trabalho com os pobres, eles pensavam que esse trabalho com os pobres precisaria ser de uma forma diferente. Então, num primeiro momento, eles tentam, dentro da própria comunidade, fazer algum braço da comunidade para que isso aconteça. Mas aí, no discernimento com os fundadores daquela comunidade mesmo, em geral, acaba acontecendo que eles entendem que isso não caberia lá. Então, pediram que eles, de fato, discernissem uma coisa fora. Que era, principalmente, essa característica que a Aliança tem de estar com a porta aberta 24 horas. O que eu ia te perguntar é uma comunidade de portas abertas. Exato. Nós temos como regra de vida não deixar de acolher ninguém que bata na nossa porta. E a nossa regra diz que, enquanto um missionário tiver uma cama, a gente tem a possibilidade de acolher alguém. Isso é de referência carismática? Referência carismática. É próprio. Se pudesse dizer, assim, uma palavra, qual é o carisma da Aliança de Misericórdia? O carisma da Aliança é ser testemunha do coração misericordioso de Jesus ao mundo. É anunciar esse coração misericordioso que acolhe a todos e acolhe sempre. Tem essa parte da misericórdia, que a gente conhece muito bem. Aliás, o Papa Francisco fala o tempo inteiro da misericórdia e é constitutivo do seu pontificado. Mas tem a parte da Aliança, não é? Essa parte da Aliança que eu fiquei pensando. Por que a Aliança de Misericórdia? Porque a Aliança tem a característica de ser ponte. A Aliança tem a característica de ser ponte. Nos nossos estatutos e também no livro da espiritualidade e do carisma diz isso. Nós queremos ser ponte entre dimensão carismática e libertadora, por exemplo. Entre pobres e ricos. Nós queremos ser ponte, acima de tudo, porque nós vivemos a experiência da misericórdia que é a ponte entre a miséria humana e a misericórdia infinita, que é Deus. Muito interessante isso. O lema do Papa Francisco, que está no brasão, acho que já de bispo, mas como o Papa é miserando, acoligendo. Uma frase do monge Beda, São Beda, monge inglês, interpretando o olhar de Jesus para Mateus na coletoria dos impostos. Misericordiano, não existe essa palavra, não é? Papa Francisco inventou ela, misericordiar. Misericordiar. Misericordiando, ele me chamou, ele me escolheu, ele me elegeu. Então, poderíamos dizer que o carisma da Aliança de Misericórdia é misericordiar. É, exatamente isso, exatamente isso. Porque, depois, quando a Aliança nasce, nós temos a nossa primeira missa com Dom Gil Antônio Moreira, na época bispo auxiliar de São Paulo, hoje de juiz de fora, porque Dom Cláudio estava num compromisso em Roma, então foi Dom Gil que ele designou para acompanhar a Aliança no começo. E na primeira missa, Dom Gil sintetiza o nosso carisma em evangelizar para transformar. Evangelizar para transformar o evangelizado num evangelizador. Então, é essa a ponte que nós fazemos. Mas, como é que, eu queria que você explicasse melhor aquela questão que você estava falando aí, da misericórdia como... É ponte, mas você usou duas expressões assim, a miséria e a misericórdia. Pobres e ricos, dimensão carismática e libertadora. Como é que é isso? É porque parece que misericórdia, em hebraico está fácil, rachamim, que é útero, entranha, solidariedade, acolhida, aliança, resete, remédio, tudo vai por aí. Mas tem também de Santo Agostinho, o amor para com a miséria do outro, a solidariedade para com a miséria do outro. Então, de um lado tem o amor misericordioso de Deus, do outro lado tem a miséria humana. E aí a misericórdia fica entre a riqueza do amor de Deus e a pobreza da realidade humana. Que é pobre sempre, em todos os sentidos. É por isso que na aliança, por exemplo, no começo da aliança, o padre Jean Pietro, que é da Missão Belém, outro povo maravilhoso para você trazer aqui, porque são fantásticos também, o padre Jean Pietro fazia parte um pouco da aliança, e onde bifurcou? Bifurcou porque o padre Jean Pietro entendia que a missão com o pobre, no caso dele, era uma missão para os pobres fisicamente, para aqueles pobres que de fato vivem uma realidade de pobreza no sentido mais físico, material. A aliança não tem essa visão, nós temos a visão do pobre dentro do aspecto mais amplo, daquele que é pobre em todos os sentidos, não somente fisicamente, materialmente, mas também espiritualmente. E essa ponte, exatamente por quê? Porque nós transitamos entre pessoas que têm muitas condições, que têm muito boas condições, e nós estamos lá nas favelas, nos lugares onde nós temos, inclusive, irmãs morando dentro de um barraco de madeira da favela, para poder ser misericórdia naquele lugar, para que nós possamos fazer essa ponte acontecer. Porque o padre Henrique gosta muito de usar essa expressão, que só não é a de São Francisco, que fala que ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, nem rico que não tenha algo para receber. Então, é exatamente essa ponte que precisa acontecer. Sim. Bom, o lado do amor misericordioso de Deus, Deus é rico em misericórdia, Dives em misericórdia, a primeira encíclica do Papa João Paulo II, logo que ele assume e lança, assim como o Papa Francisco também, o nome de Deus é misericórdia, misericórdia. Mas, então, sobre isso a gente sabe muito bem, a gente faz a experiência da misericórdia de Deus. Mas sobre essa questão da pobreza humana, pairam algumas, às vezes, algumas dúvidas. E a Igreja Católica, desde Medellín, 1968, começou a construir essa ideia da opção preferencial pelos pobres. Dentro da Aliança de Misericórdia, depois vem Puebla, vem Santo Domingo, e principalmente Aparecida. Aparecida, o Papa Francisco era o cardeal Bergoglio, era o coordenador da redação. E o Papa Bento XVI chega para fazer o discurso de abertura. E aí todo mundo dizia, e aí, será que ele vai manter a opção preferencial pelos pobres? E aí ele diz uma frase lapidar. A opção preferencial pelos pobres se funda no fato de que Cristo sendo rico se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza. Então seria muito interessante a gente mergulhar mais fundo nesse conceito de pobreza, porque aqui pairam uma série de confusões. O que você acaba de dizer? Não, para a Aliança de Misericórdia, pobre não é só aquele sociologicamente desfavorecido. Mas eu vejo, você falou, mas tem irmãs morando num barraco. Então como é que é isso? Qual a relevância do pobre? E quem é esse pobre para a Aliança de Misericórdia? No pobre nós sempre vemos claramente a pessoa de Jesus, assim como nós vemos no doente, assim como vemos dentro daquilo que nós... Obras de Misericórdia. Exato, dentro das obras de Misericórdia. Então esse pobre nesse sentido. é exatamente porque nós entendemos que não é a pobreza física que de alguma forma faz com que o homem crie um bloqueio com a misericórdia de Deus, que nós não podemos limitar a pobreza, sociologicamente dizendo, assim como o senhor expressou, essa realidade de pobreza. Porque, na verdade, os pobres, e aí a gente pode citar aqui também Santo Agostinho, que fala também exatamente nesse sentido. a realidade de que o pobre, na verdade, inclusive é muito favorecido pela questão da fé, porque não tendo, muitas vezes, aquilo que é, inclusive, necessário para a sua... A única coisa que ele tem é Deus. Então ele consegue ter fé, ele consegue buscar a Deus. Isso é bonito. Mas pode também ser uma ideologia do tipo, sofre bastante agora que depois você vai para o céu. Ah, não, não, acho que não... Não, já se usou esse tipo de discurso, né? Já, já se usou, não, mas não é... Na senzala. Não é exatamente isso. Mas por que eu estou aqui sofrendo, padre? O padre disse, você está aqui sofrendo, mas sofra bastante agora, fique resignado. A aliança de misericórdia ensina a resignação diante da pobreza? Como que é? Não dessa forma. Ou sair desta situação? Não dessa forma. Emancipar-se? Por exemplo, em todos os lugares que nós temos uma realidade inserida na pobreza, porque nós temos várias dimensões dentro do carisma, e uma delas é a inserção dentro da realidade da pobreza. Para primeiro mostrar que é possível dignidade dentro dessa realidade. Então, não é porque você mora dentro de um barraco de favela que precisa ter rato passando lá dentro. Não é porque você mora dentro de um barraco de favela que isso justifica você roubar. Você dá cultura, você já está dando... Exato. Já está elevando a pessoa. A casa das nossas irmãs, se o senhor chegar lá agora, nesse momento, se o senhor chegar lá agora, o senhor vai ter uma mesa posta com café, com pãozinho, talvez passado já, mas vai ter uma mesa posta, a casa vai estar, o barraco vai estar limpo. E assim nós acolhemos todas as pessoas da favela para que elas, vendo isso, experimentem essa realidade e transformem suas realidades. Não me deixe esquecer, o nosso tempo está acabando, o primeiro bloco, de falar no início do segundo bloco sobre a sandália havaiana da irmã religiosa. É uma história interessante, você vai gostar. Gente, nós estamos conversando aqui com o Júlio, já começamos no gás, já começamos a conversar no gás, o Júlio é diácono, apesar de estar com esse clérgiman aqui, não é só para clérigo, é para o clero, o clero não é só padre, mas o clero é bispo e é também diácono, e tem diácono casado. A gente estava aqui conversando sobre o carisma da aliança de misericórdia. Ele falou dos fundadores, padre Antonello, padre João Henrique e a Maria Paola Sardos, italianos que vieram para o Brasil, primeiro missionários chaveirianos, depois da comunidade missionária Vila Régia, vêm para o Brasil e acabam discernindo a necessidade de fundar uma nova comunidade. O movimento eclesial, assim somos aprovados na igreja. O movimento eclesial chamado Aliança de Misericórdia, que está aí misturado com os pobres deste mundo de meu Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já já, mergulhando mais fundo nessa conversa com Júlio da Aliança de Misericórdia. Estamos de volta com o programa Rema, aqui pela TV Evangelizar, também no canal Padre Joãozinho no YouTube, falando sobre a realidade da misericórdia de Deus diante das nossas misérias humanas e nada melhor do que conversar com alguém que vive isso de manhã à tarde à noite em comunidade, que é o Júlio da Aliança de Misericórdia. Uma religiosa veio para o Brasil como missionária para viver com os pobres, evangelizar os pobres. E quando ela viu que os pobres andavam de sandália vaiana, começou a vestir também a sandália vaiana e imitar os pobres. E isso é uma história real. Uma pessoa daquela comunidade muito popular chegou para ela e disse assim, irmã, você não precisa se vestir com a gente. Nós estamos aqui porque temos que estar dessa maneira. Mas nós estamos lutando de todas as maneiras para ter também um sapato diferente, para pintar a nossa casa diferente. E então ela entendeu que a solidariedade passava por essa palavrinha que você falou no final do bloco passado. Recuperar a dignidade das pessoas. Como que a Aliança de Misericórdia faz isso? Eu acho que um exemplo concreto é exatamente o que nós estávamos falando das irmãs que estão lá na favela do Moinho, aqui no centro de São Paulo. Favela, inclusive, de veras, muito complicada. Por exemplo, nós temos o Mutirão Internacional Restoura-me, que nós chamamos que é o MIR. Em algumas vezes por ano, nós fazemos uma inclusão ali dentro da favela e nós restauramos alguns barracos. Nós restauramos o barraco... Materialmente mesmo. Materialmente. Nós restauramos o barraco do Sr. José há pouco tempo atrás, que era um barraco que estava caindo e ele estava lá dentro do barraco doente, machucado, sem ninguém por ele e aí nós restauramos a pessoa, nós restauramos o barraco e aí nós conseguimos trazer essa dignidade. com a ajuda com a ajuda de voluntários, de amigos. Então, você consegue ali uma madeira, uma tinta e a gente colocou flores lá dentro para restaurar toda essa dignidade desse homem que, inclusive, muita gente da favela até tinha medo dele. Tinha lá uma certa mística que ele era bruxo, que ele era alguma coisa assim desse tipo. Então, ninguém chegava perto, as crianças faziam aquelas brincadeiras de ir lá, sair correndo. Parece aquela história dos gadarinos. Mas, no fim das contas, na verdade, era um homem extremamente sofrido, que não falava com ninguém porque ninguém falava com ele, com muitos ressentimentos e com muita dor na sua própria história e na sua própria vida. Tudo isso faz parte da pobreza desse homem. Tudo faz parte da pobreza desse homem. Quer dizer, a pobreza é um fenômeno complexo. E a única que conseguiu foi a irmã Meire, que, aos poucos, foi se aproximando, se aproximando, conseguiu tirar dele um tchau só com a mão, conseguiu retirar dele um sorriso um dia e, aos poucos, e, aos poucos, e, para nós conseguirmos arrancar ele dentro daquele barraco que estava caindo, ia cair em cima dele, ia morrer ali dentro. Quando a gente foi desmontar o barraco, ele caiu. Quando a gente pôs a mão, ele caiu. Já, graças a Deus, com ele fora. E foram meses até lá... Até convencer. Convencê-lo a sair daquela situação. Eu vou fazer uma pergunta para você, mas, quem está me ouvindo, não me entenda errado. demore um pouco para formar o juízo na sua cabeça. Seja calmo, nada, muita calma neste momento. Eu vi uma frase assim, existem pessoas tão pobres, mas tão pobres, mas tão pobres, que só têm dinheiro. A Aliança de Misericórdia já encontrou pessoas com a sua dignidade totalmente ferida, mas que são ricos de posses de dinheiro? Como que é isso? Muito. Nós já encontramos muitos casos assim. E exatamente por isso que nós acreditamos, exatamente, de que a pobreza não se limita a um fenômeno sociológico material. Entende? Por exemplo, posso contar o milagre sem dizer um pouco o nome do santo, mas nós temos na nossa comunidade, parte da nossa comunidade, uma pessoa que mora na Europa, que veio aqui para o Brasil, que dormiu com a gente embaixo do viaduto do chá, e é uma das acionistas majoritárias de uma das maiores multinacionais do mundo. Colocou-se até em risco. Colocou-se até em risco. Ela que só anda de helicóptero com segurança para cima e para baixo dormiu no Vale do Nagabaú. Essa mulher, a gente conhece... Sem segurança. Sem segurança. E ninguém sabia. Não. Vocês sabiam? Sabíamos. Vocês não ficaram com medo que alguém descobrisse? Não, não, não. Não porque, padre, assim, o medo existe sempre. Então, semana passada... Porque eu imagino que faz parte do carisma da aliança de misericórdia, o risco. O risco, exatamente. Esse era o martírio. Na semana retrasada, eu recebi um e-mail de um amigo que era da minha paróquia, dizendo assim, Oi, Júlio, tudo bem? Faz muito tempo que a gente não se fala essa coisa toda, mas eu queria alertar você a respeito de uma coisa. Ele é policial. Ele falou, eu estava fazendo a ronda na Cracolândia, eu vi quatro mulheres andando no meio da Cracolândia. Eu achei aquilo suspeito, fui lá ver o que estava acontecendo, e aí elas disseram que eram da aliança de misericórdia. Ele falou, irmão, pelo amor de Deus, não faça isso. É muito perigoso. E eu acho que o alerta dele, de fato, é muito importante. Nós, de fato, tomamos cuidado. Nós, normalmente, vamos em muitas pessoas, vamos acompanhados, nós vamos de clésima, e as pessoas lá respeitam. Mas na semana seguinte, que foi semana passada, eu estava passando com o Santíssimo Sacramento no meio do fluxo da Cracolândia. Dá medo? Claro que dá. Qualquer um daqueles, enquanto você está passando... Medo faz parte da missão. Enquanto você está passando, por exemplo, tem as barraquinhas onde eles estão vendendo o Crac. E assim, padre, só quem vai lá assistir na televisão, ler num jornal, tudo isso, dá noção. Mas só estando lá que você consegue entender o que significa aquilo. Meu início de padre aqui em São Paulo já se vão 31 anos. Foi num tempo de 1993, em que estava começando em São Paulo uma pastoral dos moradores de rua, da população de rua. E havia ali dois padres, um deles chamava-se Hugo. Eu lembro muito bem. O outro eu não lembro. Na região episcopal Ipiranga, Dom Celso Queiroz, de saudosa memória, chamou eles para falar sobre essa pastoral que ninguém conhecia. e um paroco de origem holandesa, já bem idoso, ficou muito incomodado com aquilo. Ele disse, vocês falam isso, parece que eu estou fazendo errado alguma coisa, trabalhando só com minhas pastorais. E eu queria perguntar qual é o primeiro passo que eu posso dar para viver esse encontro com Jesus no pobre. aí um deles pergunta assim, padre, estou vendo que o senhor gosta de fumar um charuto, os holandeses fumam muito, os espanhóis também. Ele disse, é, só depois do almoço, mas é todo dia, desde o meu tempo na Holanda. Ele falou, e o senhor fuma onde? Ah, dentro do meu lugar lá, para não quero que ninguém sinta o cheiro. Aí ele falou, então vou dar uma sugestão, por que o senhor não fuma andando ao redor, olha que conselho que ele deu, andando ao redor da igreja. Por quê? Não, porque a gente anda aí ao redor da sua igreja e tem gente dormindo na marquise. O senhor senta ali, pergunta o nome, o resto Deus vai fazer. Depois de um tempo, aquele padre falou na reunião dos presbíteros que ele tinha vários amigos que dormiam ao redor da igreja, que agora não eram mais marginais, pessoas que estão na margem, mas eram pessoas que levantam. Eu imagino, você falou o nome de um aqui, o senhor José, que você deve conhecer o nome de muitos que estão ali naquela situação e que na TV a gente olha como marginais, mas você vê como... Na Cracolândia já é mais difícil, porque você pergunta o nome, eles não sabem dizer o nome. Ah, eles não sabem. São zumbis. São zumbis. Uma mulher, eu estava com o Santíssimo, uma mulher tomou a minha mão, beijou, 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 eu orei, orei, orei por ela, perguntei o nome dela, ela só me olhava e em determinado momento ela soltou a minha mão e caiu. As pessoas, a gente não tem, as pessoas não tem noção do que acontece ali dentro. Então, você estava falando do risco do perigo, por exemplo, essa mesma mulher podia puxar a faca e... Sim. Então, por quê? São pessoas que estão completamente fora de si. Agora, inclusive, com essa nova droga, KZ, essa coisa toda, que inclusive tira as pessoas de fato da sua condição emocional, psíquica. Você acha que existe alguma estrutura de manutenção desta ocasião? Tipo assim, precisa que, para manter um comércio que chegue até no consumidor final, precisa uma logística. Precisa uma estrutura complexa, quase que industrial, uma empresa. Você acha que lugares como o Crack enriquecem pessoas? Mas muito. Mas muito. Vou contar uma coisa que você vai... Ou seja, é bom manter aquela situação. Vou contar uma coisa que você vai dar risada. Nessa semana, eu fui à Cracolândia fazer o passeio do Santíssimo, porque nós fizemos um cerco de Jericó. Passamos sete dias com o Santíssimo Sacramento exposto lá. Um dos dias, Dom Rogério, bispo auxiliar aqui de São Paulo, da região sete, também celebrou lá e passou com o Santíssimo lá. E num dia, o Padre Henrique, também nosso fundador, foi. E quando o Padre Henrique estava passando, estava passando, como nós normalmente com toda a dignidade fazemos, com a túnica, com a estola, com o velmeral, tudo. Um dos homens do Crack segurou na mão dele junto ao Santíssimo e disse assim, o senhor nem precisa de todos esses paramentos porque o senhor tem autoridade aqui. um cara do Crack. O Padre continuou passando e ele chegou num determinado lugar onde tinha uma lona muito grande, preta, que é o lugar onde normalmente eles fazem o esquema da venda e todo o tráfico. Quando ele foi entrar na porta, tinha um segurança que disse, aqui não, aqui o senhor não vai entrar. O Padre virou para ele e falou, aqui eu entro porque eu tenho autoridade aqui. E ele entrou. E quando ele entrou, os caras que estavam com aquelas pedras enormes de Crack, cortando, dividindo para poder vender aquela coisa toda, pararam de vender, começaram a chorar e falou, Padre, nos abençoou porque nós também precisamos. Então, Padre, eu acho que... Existe ali uma organização. Sim, sim. Esse crime é organizado. Sim, sim. Como, acho que todo, hoje em dia não existe crime desorganizado. Nós temos o primeiro missionário da aliança que faz o seu... Desorganizado a pessoa é a cidade, a política. Isso é bem desorganizado, mas nós temos o nosso primeiro missionário que deu a vida, inclusive, para salvar um menino que tinha fugido da nossa casa, o Nivaldo, e ele foi assaltante de banco. E ele dizia, ele falava, quando a gente ia assaltar um banco, a gente estudava pelo menos dois anos para assaltar um banco. Nossa! A gente estudava, a gente ia todos os dias, batia cartão todos os dias, seguia todos os funcionários do banco, conhecia a rotina de todos eles, sabia o nome de todos os... Tem estudo por trás. Sabia o nome de todos os familiares, e ele falava, ele falava, eu fico revoltado que quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus, a gente diz que o Espírito Santo inspira todas as coisas, a gente não precisa preparar nada. A liturgia tem que ser organizada também? Eu acho que Jesus fala isso várias vezes, quando ele diz assim, olha lá aquele administrador corrupto, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Até parece que Jesus elogia o administrador desonesto. Elogia a desonestidade, não é por aí. Ele está simplesmente dizendo, gente, acorda, olha que liturgia mal preparada. Se lá é assim, aqui deveria ser como não? Aqui deveria ser muito mais preparado. Se até os filhos das trevas organizam, como é que é essa liturgia? Porque me parece que a aliança de misericórdia é muito zelosa, não só a aliança de misericórdia, isso me chama atenção. Não tem quase condições, toca de aces também. E outros, que tem no seu DNA sensibilidade para com o irmão empobrecido. Mas quando chega na liturgia, recentemente eu vi a comunidade Reset, que é muito, tem um zelo, aquela história, como é que é? O zelo pela tua casa me devora. Parece que o zelo litúrgico faz parte do DNA da aliança de misericórdia, ou não? Precisa fazer, porque existe uma dignidade que precisa ser dada, porque essa dignidade também mostra a beleza e a beleza vem de Deus e a beleza que vem de Deus converte. E isso é importante. A nossa liturgia, a gente procura celebrá-la com vida. Normalmente o padrinho que até fala em algumas missas, ele fala, eu não gosto de celebrar a missa, eu gosto de me encontrar com Jesus. E a missa é o encontro maior com Jesus. Então... Como conjugar isso com a espontaneidade carismática que também está no DNA da aliança de misericórdia? Porque a missa é carismática desde o primeiro momento em que Jesus celebrou ela, né? Desde o primeiro momento que Jesus celebrou a missa, ela é carismática em todo. Eu não encontrei em nenhuma rubrica do novo, da terceira edição típica do Missal, agora se reza em línguas, como é que resolve isso? É verdade. A gente reza em línguas, não somente em um momento ou em outro, mas nós aplicamos isso porque a liturgia se aplica à vida de um povo, acima de tudo, acima de tudo. Dentro, seja da rubrica do novo Missal Romano, seja do Código de Direito Canônico, Jesus nos ensinou que o amor, que a caridade, que a compreensão do outro, que a forma de você fazer com que o outro entenda aquilo que está sendo celebrado, faz sentido. Por isso que a gente acredita que, ainda que não esteja escrito que se deva ou que se possa fazer, também não está escrito o que não pode, então eu acho que existem determinadas licenças. E tem outros espaços, como a adoração eucarística. A adoração eucarística, um grupo de oração. Ou uma léxia divina. Outras realidades. Que são um grupo de oração. Muito bem. Olha, nós estamos aqui conversando com Júlio, da Aliança de Misericórdia. E vamos ainda mergulhar mais fundo num último bloco. Infelizmente, o tempo é tempos fugit, o tempo vai pelo vão dos dedos. Mas, quando nós falamos de coisas da vida, realmente, o tempo, um minuto, abriga uma eternidade. E o encontro com Jesus no pobre costuma marcar, como é que é? Imprimir caráter. Todo encontro imprime caráter. Não são esbarros. Como no metrô, esbarra, não sabe. Quem andou com você? Não sei. Estava cheio o vagão. Não. É um único. É aquele, aquela senhora que o Diácono Júlio contou para nós aqui, que imprimiu caráter. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos para conhecer melhor essa questão de Jesus no pobre e do pobre como sacramento de Jesus. Como que é essa história no carisma Aliança de Misericórdia? Minutinho e a gente volta já. Diácono Júlio, no bloco anterior que estávamos aqui conversando e também no primeiro, falamos do carisma da Aliança de Misericórdia, do padre Antonello, do padre João Henrique, da Maria Paola e de tantos, são quantos hoje? Hoje, dentro da comunidade de vida, nós somos, acho que aproximadamente uns 250, 270 pessoas espalhadas... Já, tudo isso? Espalhadas em 55 cidades no Brasil e oito países. Oito países, vamos lá, onde que está? Nós, bom, estamos na Europa, nós estamos em Portugal, na Itália. Portugal em que cidade? Em... Como é que eu vou agora? Lisboa, não. Lisboa, não. Nós estamos, dá mais ou menos uns 25 minutos de Lisboa, onde nós... Eu acho que é na direção de Fátima. É, eu acredito. Eu tive recentemente lá, eu ouvi falar da Lânça de Misericórdia. É porque eu sempre me confundo, porque eu não sei se nós já estivemos em Setúbal e agora o lugar onde nós estamos é um nome parecido, parecido, mas eu não me recordo exatamente agora. E Portugal, Itália? Itália tem que estar. Portugal, Itália, é, lá em Roma, nós estamos na Polônia. Tem alguma relação ali com a comunidade de Santa Egídia? É muito parecido, não é? Não, não temos, não. Na Polônia, na Polônia, a comunidade explodiu. Hoje, a Polônia está no seu 13º, 4º ano de fundação lá. A gente tem quase o mesmo número de membros do que aqui no Brasil. É muito, muito. Poloneses? Poloneses. Tem, então, membros da Aliança de Misericórdia que não sabem falar português? Tem, muitos. Nós estamos em 16 cidades na Polônia. Você não fala polonês? Não, não. Então, é possível que você encontre um confrata seu e vocês não saibam se comunicar? Não, não, tem que ter intérprete. Em inglês? Não tem jeito. Padre Pedro, que é o atual vice-presidente da Aliança, tem influência agora em polonês, porque ele ficou lá há 7 anos, então, ele tem influência, alguns têm, mas é uma língua dificílima. É, misericórdia, mas incrível, não é? Uma fundação brasileira, fundada por italianos, no Brasil, agora está na terra de santa... Os padres foram pregar muitos retiros lá para o clero, até para os bispos e coisas assim, e aí isso veio do clero para o povo, então, espalhou, espalhou. O padre Antônio é muito querido lá, o padre Henrique, muito querido, eles são muito queridos lá. Então, estamos lá também, estamos na Bélgica, em Luxemburgo, também nós temos uma unidade... Já há mais desafio, não é? Já é. Uma sociedade fria, fria. É, bem difícil mesmo, porque lá se você fala assim, olha, nós estamos acolhendo imigrantes, estamos tirando as pessoas da rua... É, eles têm uma outra leitura disso. As pessoas fazem assim... Ah, a gente tem uma horta orgânica. Nossa, vocês têm uma horta orgânica, a gente vai ajudar vocês. É muito engraçado. Secular, Então, é um desafio. Lá a gente trabalha com os imigrantes. Lá na Bélgica, a gente tem esse trabalho. Nós estamos na África, estamos em Maputo, lá no Moçambique, lá numa realidade bem dura, a gente trabalha dentro de um lixão, muito grande, enorme, enorme, enorme lá. Estamos na Venezuela, com um trabalho tão desafiador quanto o da África, porque a Venezuela está se tornando uma África cada dia a mais. A coisa lá, infelizmente, está muito difícil, principalmente pela situação política do país. E na República Dominicana, eu acho que chegamos nos oito, contando com o Brasil aqui. E na América Latina, só no Brasil? Argentina, não? Não, não. Chile? Argentina, na verdade, nós não podemos dizer que oficialmente a aliança está, porque ainda não temos uma acolhida oficial da igreja, nada disso, mas nós temos missionários da aliança na Argentina. Ah, entendi. Que estão no processo, são algumas jovens que moravam lá no Ceará e estão estudando medicina lá. E o carisma da aliança é uma coisa muito, como eu posso dizer, ele se espalha com muita facilidade. Então, essas duas meninas foram para lá estudar medicina e elas já montaram um grupo, já fizeram um retiro, o Padre Henrique esteve lá nesses dias na Argentina, então já tem um grupo de umas 15, 20 pessoas fazendo um caminho para se identificar com carisma para ver se, de repente, alguma coisa se instala oficialmente. e elas estão fazendo medicina e pertencem à aliança. Pertencem à aliança. Tem tudo a ver, não é? São membros da comunidade e já estão envolvendo outras pessoas. Mas, assim, aqui eu não vou ter conta para fazer, assim acontece em vários outros países e em várias outras cidades. Tem pessoas, de alguma forma, ligadas ao carisma aqui. Sim. Essa questão do pobre e de Jesus, Mateus 25, parece estar no coração do carisma da aliança, conforme você está descrevendo. Eras tu, senhor? É, lembra, quando eu estava precisando agasalho, estava com frio, com fome, na prisão, com sede, você me acolheu? Era eu. Como é que vocês veem essa ligação, porque aqui estamos no coração da mística, da aliança de misericórdia, essa ligação entre Jesus e o pobre? Bom, essa é uma realidade de igreja. A igreja reconhece na pessoa do pobre a pessoa de Jesus como reconhece através exatamente de Mateus 25, das obras de misericórdia, em todas as outras realidades também de miséria humana. Como nós dissemos no começo, a única distinção que nós fazemos é que isso não está ligado a uma pobreza extremamente física e material. Sociológica. Exato. ela está em toda essa dimensão. A gente falou, por exemplo, daquela mulher que é acionista de uma multinacional. Ela vivia na sua pobreza, na angústia de exatamente ter tudo e não ter nada, não ter sentido na vida. A partir do momento que ela conhece a aliança, que ela faz uma experiência com a pessoa do Espírito Santo, que ela começa a olhar para a necessidade daqueles que mais precisam, ela encontra sentido na sua vida e a sua vida muda, porque agora a pobreza dela foi alcançada pela misericórdia de Deus. Se o pobre é sacramento de Deus, como Jesus diz em Mateus 25, você acha que uma pessoa que não tenha nenhum referencial de fé, que não passou por nenhuma catequese, mas é uma pessoa que tem uma solidariedade sincera para com os pobres. ele vai, por exemplo, lá na Cracolândia, porque ele quer de alguma maneira se solidarizar com aqueles que estão privados de dignidade naquela situação. E ele começa a ajudar essas pessoas, não por motivos de assistência social, mas por uma mística mesmo, pessoal, mas que não tem fé. Solidariedade. Solidariedade. Mas humana. Ele nem conhece Jesus. Você acha que essa pessoa, de alguma maneira, ela vai encontrar Jesus ali naquele sacramento, naquela, não na Eucaristia, mas na Carestia? Sem sombra de dúvidas. Você já viu histórias assim? Temos, nós temos a história, por exemplo, de um rapaz que hoje não falta em uma pastoral de rua na Cracolândia, que é um empresário da área de Ourives, por exemplo, e que fez essa experiência, que vive essa experiência conosco, e que inclusive passou por depois todo um processo mais catequético, não era casado na igreja e depois se casou, na Aliança de Misericórdia, hoje tem a sua família, hoje ele vive dentro de uma perspectiva de fé, mas que, num primeiro momento, de fato, a grande aproximação, o grande desejo de conhecimento começou a partir, exatamente, de ver o sofrimento de um pobre. Então, ele é fornecedor de um amigo da Aliança, um benfeitor da Aliança, que tem lojas de alianças, de... nossa, fugiu a palavra... Relojoaria. Relojoaria, exatamente, e esse amigo convidou ele um dia para ir na nossa casa de acolhida para conhecer o trabalho da Aliança lá em São José dos Campos. E lá na casa de acolhida, quando ele foi conhecer um trabalho que, de repente, em primeiro momento, seria para, de repente, dar uma força, uma solidariedade, uma ajuda, né? Ele foi tocado por Deus, ele foi tocado profundamente por Deus e ele falou, o que é isso? O que é esse negócio que está me tocando? Ou seja, aquilo ali era uma epifania de Jesus. Naquela face desfigurada, tinha por trás uma face transfigurada. Exatamente. Perguntaram para Gustavo Gutiérrez, esse teólogo peruano, não é? Que agora está com 90 anos, já. Ele. hoje ele é dominicano. Perguntaram para ele, como é que é a via? A gente chega a Jesus, a gente chega ao pobre por meio de Jesus ou a gente chega a Jesus por meio do pobre? E ele respondeu que é uma via de mão dupla. A única exigência é que o coração seja sincero. Porque se o coração for sincero e ele for ao pobre, o pobre vai mostrar Jesus para ele. E se ele for a Jesus, Jesus vai mostrar o pobre para ele. Você acredita nessa via de mão dupla? Eu acredito. E eu acredito inclusive que se o coração não for sincero, o pobre inclusive desvela esse coração que não é sincero. Porque eles sabem. Porque eles sentem. Pode converter? O encontro com o pobre, vamos supor, o sujeito não tem nada a ver com... Ele está lá por uma questão de corrupção. ele é um político, ele quer ganhar voto, não é? E ele vai lá. Junto com a aliança de misericórdia, ele quer fazer uma média, certamente vocês já tiveram histórias assim, não é? De vez em quando acontece. Eu vou andar junto com essa turma, quem sabe eu me elejo. Só que ele encontra Jesus no pobre. E Jesus desvela, porque Jesus é a verdade. Não tem jeito. Nesse tempo, nós temos feito uma experiência muito bonita com sacerdotes. Tem alguns bispos do Brasil e de fora do Brasil que tem encaminhado alguns sacerdotes em crise e com algum problema e eles ficam conosco na comunidade por um tempo. Um venezuelano veio para a comunidade com a sua carta entregue de demissão do Estado Clerical nas mãos do bispo. O bispo falou, não, vai passar um tempo na aliança de misericórdia, fica por lá. Ele ficou um tempo com a gente e um dia ele foi para a Cracolândia, não podia, estava suspenso de ordem, não podia celebrar, não podia nada, ele estava na Cracolândia junto com a gente e como a gente sempre faz, a gente vai indo quando nós percebemos o mínimo esboço de qualquer um que olha para nós, troca um olhar que nos autorize a rezar por ele, a gente arrisca. Aí alguns afastam, outros não querem. E ele arriscou. E quando ele arriscou? Quando ele abaixou para falar com esse Cracudo, quando ele se abaixou, venezuelano, falando um pouco mais difícil, não tem todo o domínio da língua portuguesa, o cara simplesmente virou para ele, segurou nas mãos dele e disse para ele, você não pode negar para a gente o que a gente mais precisa. Você não pode se esquecer que você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma verdadeira palavra de ciência. De um cara que está na Cracolândia. Esse padre começou a chorar e continuou a experiência com a Aliança de Misericórdia. Graças a Deus, o padre Henrique falou com o bispo dele na Venezuela e depois com o Dom Odilo aqui. E no Natal do ano passado, ele voltou a celebrar a sua primeira missa como um novo sacerdote. Agora é um sacerdote que está aqui com a gente, está decidindo se volta para a Venezuela, está com o coração dividido, porque ele quer agora celebrar na Cracolândia, ele quer celebrar na rua, está com o coração dividido. O padre John, um homem cheio de Deus agora e que o bispo lá já se encarregou de rasgar a carta de pedido de demissão do Estado clerical dele. Que maravilha. É claro que também pode acontecer de alguém estacionar. por exemplo, alguém que se encanta pela liturgia estaciona na adoração e nunca chega lá no pobre, porque ele, na verdade, Jesus virou um ídolo para ele. Ele não, Santa Teresinha do Menino Jesus não estacionava na adoração, o coração dela voava pelos quatro cantos do mundo, padroeira das missões. Ou então, estaciona naquela situação social e aí transforma tudo isso em filantropia. O nosso, nossa constante tensão e atenção, esses dias, eu sou responsável pelo Departamento de Comunicação da comunidade e nesses dias, conversando com a presidência, nós falávamos exatamente disso. Porque nós temos pessoas que são atraídas pela Aliança por todo o seu trabalho de evangelização. Então, eu prego, o padre Pedro, vários, pregamos retiros, pregamos encontros, fazemos cerco de Jericó, anunciamos em encontros crigmáticos, não, 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 não. Tem pessoas que conhecem a Aliança por tudo isso aqui e se aproximam da Aliança. Agora, tem pessoas que não, que conhecem todo o trabalho social, conhecem a Aracolândia, conhecem as casas de acolhida, conhecem as pessoas que a gente acolhe lá na casa restaura, meus pobres, que a gente dá banho, que dá comida. Qual que é a tensão da Aliança sempre? É, aqueles que chegaram aqui precisam chegar aqui e aqueles que chegaram aqui Portanto, tem que haver uma circulação. Exato. Nós precisamos levar aos pobres aqueles que chegam pela fé e nós precisamos levar a fé àqueles que chegam só pelo povo. Você sabe quando eu estive pela primeira vez em Israel? Você já foi, não é? Já, uma vez. Não, uma vez só. Uma vez só? Eu conheci lá um guia judeu, que eu ouvi dizer que ainda está na nativa, que eu chamava Alex, brasileiro, carioca, judeu. E ele me perguntou assim, eu era padre, tinha três anos de padre, e ele falou, o padre João, o padre Joãozinho, sabe qual é a diferença do mar da Galileia e do mar morto? Eu falei, não tem água doce, o senhor tem água salgada, não é isso? Ele falou, é assim, mas por quê? Aí, não sabia, ele falou, é o seguinte, o mar da Galileia, que é o mar de Jesus, Jesus nunca foi ao mar morto, não se sabe que ele tenha ido ao mar morto e é do lado, o mar da Galileia, ele recebe as águas da colina, das montanhas, e não retém, não fica para si, ele entrega para o rio Jordão, que depois vai chegar até no mar morto, e acaba ali. O mar morto recebe, mas não tem essa dimensão missionária, e por isso ele é salgado, a diferença de uma fé doce de vida e outra de morte, é essa circulação. Se eu fosse papa, que eu não vou ser, quem sabe, eu acho que, e aí fica para pensar, porque eu sei que você é um pensador, que fica depois matutando essas coisas, eu, eu vou falar um negócio muito atrevido aqui, pode até dar problema, mas enfim, eu vou falar, porque eu realmente estou convencido disso que eu vou falar agora, eu apenas tiraria o S da opção preferencial pelos pobres. E eu sei muito bem do que eu estou falando, eu colocaria como opção preferencial pelo pobre, porque o plural na opção preferencial pelos pobres leva ao conceito de classe. e você o tempo inteiro aqui falou que o foco de vocês é a pessoa, e não uma classe, não é uma opção de classe, nem uma luta de classe. Faz muito sentido. Agora, em dezembro, sempre nós realizamos o Natal de Misericórdia. Nós fazemos uma ceia de Natal para o pobre na Praça da Sé, para 1.500 moradores de rua, e é para o pobre, por quê? Porque a mesa, ela é feita, tem uma toalha, tem um talher, tem um prato, tem um copo, e os alimentos que são preparados e que são servidos, são servidos por aqueles que não moram na rua. São servidos por muitos daqueles, por exemplo, que moram nos jardins, e que vão servir a mesa daquele pobre. O encontro das duas pobrezas gera a presença de Jesus. Portanto, a opção preferencial pelo pobre é a opção preferencial por Jesus. Ele é o pobre. Ele é o pobre. Ele é o pobre. E aqui está superado todo e qualquer outro discurso que pode servir para muitas outras entrevistas deliciosas como essa. Eu quero agradecer ao Júlio, essa história final aí, a opção preferencial pelo pobre. Eu sei que vai dar coisa que falar aí na comunidade, mas muito obrigado, Júlio. Deus abençoe. Continuamos unidos aí na missão, cada um com o seu carisma, nós com a restauração como deunianos, aqui é uma obra também de restauração, Instituto Menino de São Judas Tadeu, vocês nas praças da vida. E você vai ficar agora com o padre Reginaldo Manzotti, com a sua experiência de Deus. Semana que vem, a gente volta com mais uma palavra inspiradora, mais um rema para encontrar o caminho da vida. Até lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto